Fala galera, beleza? Continuando o nosso passeio por Rotorua, hoje vamos conhecer o ZipLine ou a Tirolesa, como é conhecido no Brasil. Foi um passeio muito maneiro e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, curtir e compartilhar. E inscrever no canal também, pois ajuda a gente a crescer e a mostrar muito mais conteúdo sobre a Nova Zelândia. Então, se você gosta de adrenalina, embarque nessa viagem com a gente. Solta a vinheta, editor! Então, agora estamos indo para o ZipLine, começar agora, botar aí os vestimentos, né? Foi isso aí galera, estamos aqui nos aprontando já para o outro equipamento. Chama-se Save the Horns aqui, seria o cinto de segurança, né? Vai passar a galera toda vindo com a gente e vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau! Fala galera, chegamos aqui já para fazer a parada. E aí, nós vamos aqui. Então, welcome coming to the start of our tour. Down there is the Klytuna River. Então, galera, estamos indo lá para o Pico, para o local de Pasokai, estamos indo lá para o local que vai começar a tirolesa e já estamos chegando aqui já. E aí, vocês estão de América? Canadá. Canadá. Ah, o outro é de América. Ok. Sim, há alguns americanos aqui. Onde você é? Brasil. Brasil? Ó. Está funcionando minha câmera? Sim. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 O maori foi enterrado atrás dessa cachoeira aqui, então os ossos deles continuam aqui até hoje. Tueta Falls, que é o nome do chefe indígena, né? Maori. A CIDADE NO BRASIL Você é de Brasil? Brasileiro, conheço? Você é de onde que é? Eu falo português. Eu falo português como? 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, GO! 3, 2, GO! 4, GO! Vamos lá! Conheceu o Kel? Ele fala português e morou no Nordeste, né Kel? Eu moro em Fortaleza, para um ano, que serviu uma missão para a minha igreja. E eu comecei a amar o Brasil. Eu tenho saudade, eu vou visitar as outras. Então galera, acabamos com a minha zipline aqui, a nossa tirolesa. O dia foi bem intenso, bem maneiro, foi iradíssimo e é isso aí. Tamo junto aí para a próxima aventura e vamo que vamo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, fazer um comentário e é isso aí. Tamo junto. Vamos lá! Música 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 Música